3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 4, 1 5, 1 5, 1 6, 1 6, 1 7, 1 7, 1 7, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 9, 1 9, 1 10, 1 10, 1 10, 1 11, 1 11, 2 12, 2 13, 2 14, 1 14, 1 12, 3 14, 1 12, 1 15, 1 14, 1 14, 1 15, 1 15, 1 16, 1 15, 2 15, 1 15, 1 15, 2 Na Canela da Futura, na CIS Brasil. A gente vem aqui no acolhimento passar o dia todo. A gente tem grupos o dia todo. A gente tem consultas e tem as técnicas de enfermagem também que cuidam da gente aí. A gente para aqui, toma café de manhã, almoça, toma café da tarde e sai às seis horas. Dependendo de cada um, tem uns que vêm só na manhã, na parte da manhã. E temos todos os grupos e temos o grupo Tocante, que é o grupo que a gente tem todas as quartas-feiras às dez horas. Tem o grupo Recrear, tem o Prevenção Arrecaída, tem a espiritualidade, a discussão física. São vários grupos que nos ajudam a gente conviver em comunidade, para a gente poder ir para se reinserir à sociedade. Tudo aqui é terapêutico, incluindo o jogo de carta que a gente joga ali fora. Se tu não for honesto no jogo, como é que a gente vai ser honesto na nossa vida, como são as pequenas coisas. O teu ser aconchegado, ver você bonito e sorrindo, é tudo o que eu quero para mim, é tudo o que eu quero para mim. Eu me sinto muito bem, muito orgulhoso de poder trazer um pouquinho disso para os pacientes. Eu trazer, o Tocante, na verdade, já existe antes de eu entrar no CAPS, vários anos antes de eu entrar no CAPS, mas foi sendo tocado por vários colegas diferentes. E quando eu cheguei, eu comecei a tocar o barco. E é um prazer muito grande para mim. E eu fico, na verdade, eu fico muito feliz. Um dos dias que eu fiquei mais feliz foi o dia que eu vi um paciente num depoimento desses, dizendo que ele sentia o mesmo prazer ali no Tocante, cantando conosco, que ele sentia, enfim, usando a substância que o levou a fazer o tratamento aqui no CAPS. Dizia um prazer imenso. E isso deixa a gente muito feliz, porque para mim, eu acredito que isso também é medicina, isso também é psiquiatria, isso também é saúde. E o grupo que eu mais gosto é o Tocante, né? Porque eu fiquei um ano e quatro meses numa comunidade, e da comunidade eu fiquei oito meses em casa em depressão. E aí o primeiro grupo que me encaixaram foi o Tocante. Por quê? Porque era uma coisa que tinha bastante pessoas, e era divertido que a gente canta, a gente pega algumas músicas que falam sobre recuperação. Tudo a ver, tudo a ver porque me ajudou bastante, porque eu tinha que fazer um movimento de sair de casa para vir para o grupo, que era às dez horas da manhã, então eu tinha que sair de casa, tinha que ver que eu não conseguia sair de casa, com medo da recaída. E isso me incentivou. O Tocante é um grupo de um dos melhores aqui, mais importante, porque nos ajuda, aqueles que são meio quietos, tímidos, ajuda a gente a se desenvolver, a gente falar mais, a gente interagir mais com as pessoas, se expressar melhor, perder aquela timidez, aquela coisa que a gente guarda dentro da gente, que a gente fica trancado e a gente bota para fora. É toda aquela vontade de querer se expor. E é uma oportunidade também da gente como profissional ver o paciente interagir com eles fora do ambiente do consultório, assim, né? Enfim, eu acho importante, assim, para conhecer melhor como ser humano e tudo. É terapêutico para eles e é terapêutico para a equipe também, com certeza. Eu costumo falar nas nossas apresentações, de vez em quando a gente se apresenta nos, enfim, eventos aí, da rede de saúde, eu costumo falar na frente de todos eles que é um momento de prazer para mim, que para mim é importante, quarta-feira de manhã, para mim é ótimo, a gente vai tocar junto ali no tocante, é isso, é aliar trabalho a prazer mesmo, assim, né? Eu acho importante que o nosso grupo agora, ele está crescendo, e mais tem pessoas que, que já passaram muitas pessoas ali, mas o bom é que elas sempre voltam, sabe? Para rever, saber como é que são. E o tocante, sem palavras, tudo de bom. Together 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 Eu caminho só, meu pai pode for Reforms Eu caminho só, meu pai Eu caminho só, meu pai Eu caminho só, meu pai Meu caminho só, meu pai, eu vou te mudar Meu caminho só, meu pai Meu caminho só, meu pai Meu caminho só, meu pai